Pra quem não sabe, eu tô fazendo live todos os dias lá na Booyah E quem quiser me acompanhar, o link tá aí na descrição Vai lá, me segue, que ajuda demais E além disso, só de você me assistir, você ganha alguns pontos lá na Booyah E você pode trocar esses pontos por Minecraft grátis Então vai lá, pegue seu minezão e é nóis Agora sim, bora pro vídeo, deixa o like quem gosta de react Comenta outros vídeos pra eu reagir E é isso, tamo junto, bora pro vídeo É... a gente vai reagir ao vídeo do Omicron Gaming 10 Glitchs do Hypixel O volume tá de boa, galera O vídeo é em inglês, tá Mas eu vou colocar a legenda aqui Vai ter que ser legenda automática Não tem, mentira, como que eu vou ver então? Tipo, eu até posso ir traduzindo, mas mano, vai ficar muito longo se eu ficar fazendo isso Aqui ó, traduzir automaticamente, boa Português, beleza, deu? 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 Dá pra ler? Tá tudo bem? Tá dando pra ler? A fonte tá de boa, né? O que vocês não entenderam, eu explico, tá? O Hypixel, como eu tenho certeza que vocês estão sabedores, é o número 1 de Minecraft Com certeza é o número 1 Players Tá, ó, ele falou que o Hypixel é o top 1 de player De tudo, é os caras mais bolados, é os caras que mais tem player Mas isso não significa Ser o top 1 não significa que você realmente é o perfeito, tá ligado? E agora ele vai explicar o porquê Hoje ele vai examinar algumas imperfeições Do Hypixel Tá, ele tá falando aqui que ele já reportou todos os bugs que ele vai falar nesse vídeo e tal Tá, ele vai mostrar o primeiro glitch, que é um glitch no lobby Duels Lobby Cosmetic Glitch Duels Lobby Glitch Cosmetic Glitch Tá, ele tá falando que é basicamente uma área pra você tirar PVP sem nada demais É só uma paisagem E você entra ali na área, tira o PVP e já era É, mas no Hypixel é diferente porque a arena PVP ela não fica separada, ela fica no lobby, né E o que mais tem no lobby? Cosméticos E o que mais tem no lobby? Cosméticos Mano, ele vai conseguir juntar cosméticos dentro da arena PVP Já tô vendo tudo Nossa Senhora Tá Ele vai colocar as roupinhas Ah, tá, ó Ele explicou que esses cosméticos de roupinha, você Além de ganhar roupinha, você ganha uma habilidade especial Então ele colocou aqui a de sapo E aí ele vai ter super pulo, tá ligado, no lobby Vamos ver É, ó Ele colocou, ele vai colocar o Ele vai colocar o cosmético de De flash E vai ficar com speed Tá, eu acho que agora ele vai fazer o bug, galera Tá, beleza Agora ele tá ensinando, tá Quem quiser aprender já pega o bloquinho de nota E anota aí Você vai ter que colocar toda a armadura Escolhe um lobby Põe a armadura Aí você entra na arena Ai meu Deus, tô na frente Aí ele deu barra lobby Aí ele vai voltar pro lobby que ele tava Meu Deus, aí o O baú de cosméticos sumiu do inventário dele Aí significa que deu certo Meu Deus Meu Deus, ele entrou Olha isso Olha isso Ele entrou com um baú e uma espada Na arena PVP, velho Alguém já fez isso aqui no meu chat? Não, né? Espero que não Isso é crime, velho Mano, e agora ele tem speed E então você pode fazer isso com muitas coisas Você pode fazer isso com gadgets Você pode fazer isso com pets Como você pode ver, tem muitas outras pessoas Que vão fazer esse glitch É um glitch muito comum Mano, que roubada Ele pode ficar com speed, velho Speed na arena PVP, velho É uma das coisas realmente Que você pode fazer com esse tipo de glitch Então, uma das coisas favoritas que eu gosto de fazer É que eu gosto de pegar o gadget E então eu vou rodar No topo do meu botão Nossa, ele consegue bugar tudo dos cosméticos Olha isso, mano Ele tá Ele tá na arena Com golem Em cima de um cara What? Ele vai colocar o pet também Dá pra pôr pet? Ai meu Deus Que fofo Batalharam junto com meus animaizinhos Go, go, go Olha isso O cara tá Olha o tanto de gente atrás dele, velho Que roubado O cara quebrou o lobby Tá, agora o segundo glitch Que ele vai mostrar Ele vai teleportar Por dentro da parede do Duels Tá, se vocês sabem Tem um bagulho lá que É, isso aí Não deixa você sair Se você toma um hit Você não pode sair da arena E ele vai bugar isso, mano É óbvio que ele vai bugar isso Tá, de novo ele tá com o cosmético bugado ainda Tá, aí ele pegou o grappling hook O cosmético, né E ele simplesmente saiu voando da arena Que, cara Meu Deus do céu Ele saiu da arena Tá muito bugado o bagulho dele Tá, os cara tá batendo nele Tava pedindo pros caras baterem nele Olha lá, olha lá Olha lá Ele gruda na parede Vai, família Ele vai sempre te enviar E você vai lá Trouxe na parede De qualquer forma Que isso Mas vamos lá O próximo Tá, o próximo É no Sky Wars É mais um Server Eu acho que você poderia dizer Então se eu perguntar Quantos modos de Sky Wars Excluindo o Laboratório E o Duels Quantos Já peguei aqui Certeza Ele vai Ele vai descobrir um modo de jogo novo No Sky Wars Certeza 2, 4, 5, 6 6 modos Tá Ele mostrou ali os modos que tem E ele falou que tem um modo chamado Mega Mega Double Mega Double Tá Ele dá barra Barra play Mega Mega Doubles Uh 300 300 players Não Ah tá Ué 40 players Como assim Mano São 20 duplas Um mega de 20 duplas Que da hora Velho Mano Por que que eles tem isso Se não tá nem no lobby Mega Doubles Caraca Mano Que da hora Nossa Deve ser muito louco jogar isso Nossa Deve ser muito da hora jogar isso Ah tá Ele tá falando aqui Que os modos As salas de Mega Elas tem uma paradinha Que Quando tá prestes a começar Ela manda uma mensagem Nos lobbies Pra avisar Ah Vai começar um Mega Sky Wars E tá disponível ainda Daí a pessoa clica aqui E entra Tá ligado Provavelmente é o único Jeito de divulgar esse modo Tá ligado Pois é Como que ele descobriu isso Também não faço a mínima ideia Porque não tem um NPC Então você é obrigado A entrar ou pelo lobby Ou pelo comando que ele fez Ou pela mensagenzinha ali Que aparece no lobby De Ah Vai iniciar um Mega Doubles Entre Tá ligado Que doideira Olha isso Entra player mano Meu Deus Entra player Olha isso Tem um cara jogando Que chave Ah não Mas ele falou que É muito difícil É muito difícil não Acho que é impossível De iniciar Porque como não tem NPC Não tem fila direito Pra entrar E aí com o passar do tempo Como não vai entrando ninguém Ou vai entrando e saindo gente Nunca inicia Ou seja Mano O bagulho quase nunca Deve ser jogado Três pessoas entraram Meu Deus Isso é louco mano Vontade de fazer isso hein Vamos fazer isso Numa live Uma hora A gente entra todo mundo lá Quem tiver original A gente faz um Mega Doubles Pra testar Sim mano Sim Isso é muito Isso é muito normal Servidor grande Os caras se importam Muito mais com os Minigames que pegam Tipo bastante player E acabam dando uma ignorada Pros outros Os outros modos de jogo Tá ligado Eu já falei que isso acontece Num servidor BR Não vou nem falar nada Os caras só dão importância Pro Bad Wars Nossa no Hide and Seek Verdade Nossa por meses Tá ele vai explicar Pra quem nunca jogou Hide and Seek Tá acho que todo mundo Sabe como é que funciona O esconde-esconde Você se disfarça De um bloco E aí tem os caçadores Eles tem que descobrir Se você é um bloco Ou se você é um player Disfarçado de bloco E é isso Não vou explicar aqui né mano Ele falou que dependendo Do bloco que você é Você tem algumas habilidades especiais Dependendo do item Que você é né No caso E se você for um bloco Você pode se disfarçar Ó Você pode entrar No meio de outros blocos Iguais E se disfarçar De bloco Bloco mesmo Grande tá ligado Fortunately for the Hiders However There is a certain glitch That you can do That basically Makes you unkillable You'll see Meu Deus Ele achou um glitch Que faz Ele invencível Vamos ver Que que ele vai fazer Mano To like The back of the room And then make You're transformed As a bloco We're going on Same bloco Alright At the same time We're going to do Camouflage Left click Ok You just go first Ok Just go Let's go Eles se solidificaram Como bloco Um dentro do outro E agora Um tá dentro do outro E foi muito fácil De primeira De primeira Meu Deus Eles tão tampando Eles tão tampando De bloco Chega a bugar O bagulho Meu Deus Eles tão fazendo Uma parede Falta um só Pronto Solidificou Eles caíram Eles ficaram pra fora Mano Então basicamente Eles bugam Entrando um dentro do outro E fazem uma parede De blocos verdadeiros E pronto É só se fechar Numa salinha Você só precisa ter Um amigo Pra fazer esse bug Olha isso Juntou todo mundo Nessa parede falsa É então Pelo que ele falou Os blocos realmente São permanente Ou seja Os caras não conseguem Quebrar Os caras não conseguem Pular Os caras não conseguem Passar de lá Então você pode Só se fechar Numa salinha E pronto Você vai ganhar Todos Que roubado Cara Não Como que esse cara Descobre isso Brother Tá Blitz Survival Games E basicamente Quando você joga O jogo Se você tiver A Blitz Star Você pode ativar Essa habilidade E ela Tá É No Survival Games Tem uma estrela De blitz Que se eu não me engano Dá pra encontrar Ela nos baús Aleatórios Que tem pelo mapa E quando você Ativa essa estrela Você pega Uma habilidade especial Provavelmente Ele vai bugar Com habilidade Caraca Essa habilidade Então o que ele vai usar Dá uma Dá uma shotgun Dá uma shotgun Dá uma shotgun Que dá bastante dano Se a pessoa Estiver perto Tá ligado Tem uma maneira De pegar a shotgun Em Spectator Mode É Aí ele vai bugar E colocar no espectador Ele vai bugar E colocar no espectador Enquanto ele ainda Pode dar um tiro Vamos ver Achou 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 Ele morreu E ficou com habilidade Ele deu Ele vai matar o cara Ele matou o cara Ele matou o cara Ele matou o cara Expectando Matou mais um Meu Deus Como você pode ver Esse glitch É Quebra o jogo Você nem está mais vivo E está matando os caras Expectando Não tem nem como os caras Revidar Tá ligado Mas ainda é bem Overpowered É Bem overpowered Meu Deus Já está mais de um ano Nesse bug No Hypixel Eles não resolveram Ainda E tipo a galera Sabe E ainda não vai Tipo Sei lá Galera Só não se importa Os players conhecem O bug E a Steph não arruma Tá Agora ele vai entrar Agora é no modo UHC Champions Vamos ver Quê? Ele ficou batendo no cara No lobby Tá Ele explicou Que se você ficar Batendo no cara E ele morrer Sufocado Você acaba pegando A kill Isso não é tão Quebrado Que? Mentira Mano Mano Olha esse bug Galera Simplesmente Você escolhe um kit Que era pra vir Com os itens E ele só não vem Ó O que ele vai fazer Ele vai entrar no Sky Wars Ele vai ali No Insane 2 E vai pegar O kit Baseball E era pra dar Um capacete De chain E uma espada Com o knockback Mas veio com um breaking É porque a legenda Tá na frente Aqui Mas é só isso Buggy Simplesmente Não vem o item Que era pra ter É só isso Esse é o glitch Esse é o literal O que é Eu nem sei Por que eu vou incluir Esse item Porque Eu não sei Porque eu vou usar O kit do Ipixels E ele deve Só te dar Um No 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 Isso foi Extremamente Menor Mas vamos Para o No 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 Putz Olha ele tá falando Que triste Ele falou que antes dele gravar o vídeo Ele sabia vários bugs Mas foram todos corrigidos Um pouco antes dele gravar Infelizmente aí né Bedwars é o segundo mais popular Qual que é o primeiro Skyblock né Skyblock acho que é o primeiro Só pode Ele vai desabilitar os geradores do Bedwars Certo Elas geram ferro, ouro e a esmeralda Se você tiver com o upgrade Sério? O máximo é 48 irons 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 E se você tiver com o gerador E se você tiver com o gerador E se você tiver com o gerador Você vai ver que o gerador De repente Deve parar de agarrar Algumas recursos Então você pode usar isso Para desanimar Mano Ó Ele explicou que se você chegar Em alguns mapas Se você chegar atrás Aqui do gerador Jogar Dropar os itens ali Dropar 48 ferros Dropar vários 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 Ouros ali E tal Vai parar a produção De Parou o gerador Que bugado E tá ali atrás Tá ligado Segurando o spawn Meu Deus Velho Que da hora Esse daí eu gostei Esse eu gostei muito Eu vou muito tentar fazer isso Sim mano Fazer Mano Trollar os players Tá ligado Dá pra trollar demais Tá Esse aí é completamente inofensivo Vamos ver Tá Tá mostrando o que tem na hotbar Beleza É verdade Eles são projetados Para a gente não poder mexer Ó Ele sempre volta Mentira Por que que só é esse O bagulho de visibilidade De player Você pode É o único que dá pra mover Por que? Por que? Porque em certos lobbies Se você mover Essa coisa Ela ainda vai funcionar Mas se eu mover Se eu o suficiente Ela vai parar de funcionar Tipo Ai Bagulho para de funcionar Se você mexe muito Que? Isso não funciona Então É barulho de bug Mas é legal É legal de saber Nenhum Ah Esse é divertido Mesmo Bed Wars Tá Vamos ver Então você não pode jogar Bed Wars Armed Agora Mas vai ser disponível Em algumas semanas Então Bed Wars Armed É uma das maiores memes De todas as hypixel É literalmente Bed Wars com armas E eu não acho Que muita gente Gostou desse jogo Meu Deus É Bed Wars Armado Você pode jogar Hoje em dia Se você Fizer uma party Fechada Mas é pra ele Tá disponível Em breve Eu acho Pelo que eu entendi Cara Bed Wars Com arma É sério O iron bar Está sentindo Em frente De mim E eu posso Ele O que? Oh Não é limitado A apenas Iron bars Por favor Vê Essas Staircases Sim Eu posso Ele 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 Mano Ele Tô Atirando Pela Parede Por que? Por que que isso é Alguma coisa? Bed Wars Tropegy Elite Mano Tem Marte altas Armas Velho Olha isso Olha isso Uma magnum Um rifle SMG Tem algumas coisas Pra testar Depois desse vídeo Ó Matou o cara Sim mano Se você não avisa E põe isso Todo mundo fica perdido Boa Boa Easy But anyway That was 10 Hypixel glitches For you guys I'd like to thank my guild members For helping me record this video And uh Some of these might be patched By the time you're watching this Who knows É Provavelmente a maioria Já vai tá corrigido Quando esse vídeo aqui saiu E quando o meu sair também Mais ainda né Maaaas É Tipo Os caras corrigem rápido Não tem o que fazer Ainda mais com um vídeo desse Que pegou quase meio milhão de views Com certeza a galera do Hypixel Deu uma abrida aí no olho E Deu uma corrigida em algumas coisas né Certeza É Depende mano Aquele ali do Duel Dá pra pegar bastante kills ali Com uma speed Um cosmético ali Que dá uma speed Alguma coisa assim Tá ligado E o de Hide and Seek Né mano O de Hide and Seek Também eu acho que realmente Dá pra pegar muita win com aquilo Deve ser bem chato Mas provavelmente já deve tá corrigido isso Que sério Esse bug não é possível Que já tava há um ano Vai continuar mais quanto tempo Né GG mano Muito bom vídeo É galera Deixa o like aí Pra eu viver meu canal morto Deixa o like E é isso Foi bom? Gostaram? Tchau Tchau